Nós queremos reposição real para quem ganha salário mínimo, para quem ganha acima do salário mínimo e para isso esse projeto tem que ser votado a um requerimento de urgência urgentíssima de minha autoria. Eu peço encarecidamente aos líderes partidários que assinem esse requerimento de urgência para que nós possamos levar a plenário esse projeto. Milton Dantunes, parabéns pela sua luta, parabéns pela sua garra. Em seu nome eu cumprimento a todos que pelas redes sociais estão batalhando... Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Decisão tomada, novo aumento de salário é confirmado, veja a mudança que foi validada. O salário mínimo é um tema de grande importância no Brasil, afetando diretamente a vida de milhões de trabalhadores e beneficiários do programa social. Recentemente, o governo federal apresentou suas projeções para o valor do salário mínimo, indicando aí um novo aumento significativo acima da inflação. Essa notícia suscita discussões sobre o impacto dessa política salarial na economia e no poder de compra dos cidadãos. Confira os detalhes e as implicações desse reajuste, analisando os fatores que embaçam e os possíveis repercussões para a sociedade brasileira. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, apresentada pelo governo, o salário mínimo deverá passar de R$ 1.412 para o valor atual de R$ 1.502, representando um aumento de 6,37%. Essa variação, no entanto, vai além da mera correção inflacionária, projetando aí um ganho real de 2,57% para os trabalhadores brasileiros e também aposentados e pensionistas. O cálculo do reajuste salarial agora considera a inflação medida pelo INPC, que é o indício nacional de preços ao consumidor dos últimos 12 meses, somada à taxa de crescimento real do segundo ano anterior no ano vigente. Essa fórmula visa garantir um aumento real aos trabalhadores, aliando-se com o desempenho da economia. Então, já está confirmado um novo aumento de salário para você que é aposentado, pensionista, e você também, que é o grupo que trabalha com CLT, é o grupo de carteira assinada. Então, esse novo aumento serve como referência para mais de 50 milhões de brasileiros que depende do salário mínimo para sobreviver. Não é só o salário mínimo que vai ter o reajuste, o salário máximo, que é o teto do INSS, também vai passar por uma nova correção e também terá aí um novo aumento muito em breve. Então, vamos aguardar mais informações do governo sobre esse novo aumento salarial. Então, vamos lá.